Clare Holt é atualmente casada com Andrew Joblon e eles têm dois filhos. Atualmente, Phoebe Tonkin está namorando Alex Grimwald. Angus McLaren está namorando Anneliese Epps. Burgess Abernett está atualmente namorando Florence Kozulich. Cariba Hine está namorando Matt Pondras. Cleo Massey é atualmente casada com Luke Dempsey. Jamie Timoney está atualmente namorando Kate Durman.